Oi, eu sou Kleber Caramelo e vou entrevistar a atleta Priscila Pérez, que acabou de competir no culturismo feminino aqui no Campeonato Brasileiro em Foz do Iguaçu. Priscila, eu vi o seu desempenho em cima do palco, gostei muito do que vi e vi também que a categoria foi unificada, colocaram as meninas até 55 e as acima de 55. Como é que ficou a sua colocação afinal? Bom, fui pega de surpresa e fiquei em desvantagem, porque ano passado eu competi até 55 e esse ano eu mudei a categoria porque eu tenho muito volume e coloquei, a gente colocou acima de 55, então como unificaram a categoria eu acabei ficando em desvantagem pegando o quarto lugar. Mas na colocação se fosse separado? Não, se fosse separar as categorias eu ficaria em primeiro e a Daniela que ficou em quinto ficaria em segundo e daí as outras ficariam na colocação normal, mas como unificaram daí não tem como competir com uma menina que é mais baixa que eu. Tá, deixa eu te perguntar uma coisa Priscila, você conversou comigo uma vez e falou pra mim que estaria pensando em mudar de categoria, porque a categoria fisiquê ou a categoria body fitness são categorias mais vendáveis pra quem trabalha com consultoria, como você trabalha ou sei isso, porque eu tô sempre olhando na internet e vejo que você tá dando consultoria pra uma porrada de atleta e muita, muita gente que te procura. Por que que você voltou pro culturismo? Não conseguiu ficar, não conseguiu se enquadrar no fisiquê? Faltou o quê? Na verdade sempre, sempre, desde que eu comecei a treinar, eu fico em desvantagem com as minhas pernas, as minhas pernas elas não diminuem e eu tenho um dorsal muito grande também, então a gente já tentou enquadrar no body fitness, já tentou enquadrar no figurine, aí eu entrei até 55, esse ano a gente não conseguiu enquadrar de novo, daí eu me rendi e falei, não, eu vou entrar no culturismo então. Só que eu não entro muito volumosa, é onde eu fico, eu acabo ficando em desvantagem, mas eu entro extremamente cortada, o que elas não conseguem também, então fica meio que um balanço ali em cima do palco e daí cabe aos jurados saberem que vão escolher, né? Você vai competir o sul-americano? Você vai competir o mundial? Ou você vai, agora você vai dar uma pausa e vai tentar competir só, ou agora você vai dar uma pausa e vai tentar competir somente no ar no dia do ano que vem no Brasil? Ou vai tentar ir pro raio? Qual é o plano? O que que você e o seu treinador já planejaram pra esse ano? Ou pra próxima competição? Então, pelo Ricardo, que é o meu treinador, ele queria me deixar uns dois anos em stand-by, né? E me colocar no culturismo o heavyweight, que é o grande. Certo. Então, e já colocar no ar lá fora. Mas eu não consigo ficar sem competir, então eu vou ter que entrar num acordo com ele e ver o que eu vou fazer. Certo. Priscila, deixa eu falar uma coisa, vou deixar um espacinho aberto aqui pra você, agradecer todo mundo que você quer agradecer, porque eu sei que é sofrido, é uma correria, você deve ter corrido atrás de passagem, você deve ter corrido atrás de hospedagem, toda dieta, e tem que trabalhar o dia inteiro, e tem que treinar, e tem que prestar as consultorias. O espaço tá aberto pra você agradecer quem você quiser. Bom, eu queria agradecer a Deus, que tá sempre comigo. Queria agradecer a Midway, que é meu patrocinador oficial. Eles estão sempre mandando os suplementos certinhos, sempre mandando as coisas pra gente, então, suprindo isso, que é o que o atleta mais tem em carência aqui no Brasil, a gente consegue trabalhar melhor também. Queria agradecer a loja Extreme Body, que é uma loja também, uma multimarca, assim, na minha cidade, lá em Camboriú, e queria agradecer o meu treinador, o Ricardo Gaspar, que é uma pessoa que fica o tempo inteiro se doando pra gente conseguir fazer esse trabalho bem feito. Beleza. Eu sou o Kleber Caramelo, e tô aqui com a atleta Priscila Pérez no Campeonato Brasileiro de Culturismo 2013, em Foz do Iguaçu. Beijo pra vocês!